Olá, queridos, com vocês por aqui, Cicero Euclides, e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria aqui de gravar aqui o refrão da minha música nova. Música essa que eu estarei lançando aqui no canal nos próximos dias. Ela ainda está em fase de acabamento, eu estou finalizando ela. Mas hoje eu gostaria de cantar o refrão dela. O nome da música se chama Cristo vive em mim. Eu espero que essa música possa abençoar a sua vida. O intuito também de gravar apenas o refrão dessa música é para receber um feedback, que você possa então fazer o seu comentário para a gente interagir, para saber o que você achou, se você gostou, se você já sentiu algo aí, então que você possa interagir comigo. Também deixa o teu like no vídeo, ok? Então vamos para a música. Eu te entrego meu viver Faz tua vontade, teu querer Não mais vivo eu Tu vivo em mim Jesus Tanto me amou Que se entregou por mim Eu te entrego meu viver Eu te entrego meu viver Faz tua vontade, teu querer Não mais vivo eu Não mais vivo eu Que se entregou por mim Que se entregou por mim Eu te entrego meu viver Legenda Adriana Zanotto